Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração E eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é o grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas erradas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração E eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é o grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas erradas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Eu comecei jogando no Cruzeiro em 1955 Quando eu fui, que eu jogava na Vaz E me levaram para o Cruzeiro E eu em pouco tempo fui titulado Foi na inauguração do Linderão Já em 65 Eles colocaram o Ayrton Moreira Aí o Ayrton Moreira começou a acertar Eu até senti-me um pouco orgulhoso Porque eu liguei no time Que não era fácil Cruzeiro porque eu fui muito bem tratado No Cruzeiro A Ayrton da Vila foi cruzeiro A Ayrton da Vila foi cruzeiro A Ayrton Moreira foi cruzeiro